O repórter 10 vai acompanhar a viatura da Delegacia de Homicídios, mais homicídios na zona sul de Terezina, na região do Tocas Neto, e o repórter 10 vai chegar no local. O repórter 10 agora se encontra aqui na zona sul de Terezina, mais um homicídio, dessa vez aqui um rapaz de 16 anos. A gente vai falar aqui com o subtenente Ivan. Subtenente, a polícia chega no local através do 190 que teve homicídio aqui no condomínio Alperraz, aqui próximo ao Porto Alegre. Como foi aí as informações da polícia? Segundo as informações, o Ivan, que eu dei os elementos. Adentraram pela parte do fundo do condomínio e efetuaram dois disparos no Francine. Francine dos Santos Almeida, 16 anos. 16 anos, ele já tem passagem pela polícia? Com certeza, a própria mãe dele disse que ele estava pagando pena alternativa lá na região que ele mora, o Parque Brasileiro. Ele estava pagando pena alternativa. Mas as informações aqui da polícia é que a jovem que mora aqui também, ela já tem um mandato que ela está cumprindo também, já responde também na justiça, é a maioridade. Informação aí que ela tem envolvimento também. Qual foi as informações? As informações aí é que realmente os caras entraram por trás e ele estava sentado na cadeira, quando eles chegaram foram dois disparos, como a gente vê aqui na foto? Dois disparos na região do pescoço. Região do pescoço. Foi um disparo fatal, né? E ele já estava quantos dias aqui na região? Ele está aqui desde quarta-feira. Quer dizer que desde quarta-feira ele se encontrava aqui na casa dessa jovem? No apartamento. No apartamento aqui da Tatiara. Tatiara. E aí foi que ela relatou para o senhor, assim, a jovem? Ela disse que apenas ouviu o disparo, mas não ouviu o disparo. Já saindo aqui já os policiais, já a delegacia de homicídio, foram quantos tiros aí, delegado? Aparentemente foi dois disparos de arma de fogo. Nós estamos aqui acompanhando os trabalhos da perícia e a investigação vai ficar a cargo da delegacia de homicídio. Todo um dos delegados sob o comando do delegado Vareta. Seguindo consta que ele tinha vindo para cá, justamente porque estava sendo ameaçado no bairro onde ele morava. Ele veio para cá para poder desfriar a barra por lá e uma pessoa chegou aqui por trás do prédio aí e afetou esses disparos e vindo atingir ele. Está aí o delegado? Anchieta, ponte. O delegado Anchieta. Está aqui os policiais da delegacia de homicídio. A perícia já terminou no local. A gente acompanhou aqui os policiais do início até aqui o local, aqui na região do Porto Alegre, aqui na zona sul de Teresina. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.